Vai pra onde, Piaba? Tô pra feira, enjoo! É... Tá te falando por quê? Nada! Mora nessa já! Oxe, nada! Tô pra feira você então, preguiçoso! É, papai, você tá mechada, né? Pode estar o quê? Vá, pode ir, vá, enjoo! E, ó, tô se filmando de sua cara já! Oxe! Tá rindo em que eu posso saber? Vá, minha amiga! Vá, pode ir! Tenha que palhaça! Tá rindo em que você é besta! Vamo comigo pra você trazer a bolsa cheia! Vá, tá rindo em que falem? Vá, pode ir, vá, enjoo! Tô se filmando de sua cara já! Oxe! Tá rindo em que eu posso saber? Vá, minha amiga! Gente, já faz um tempo que a Piaba saiu pra feira, não sei se já perceberam que ela tá com o rabo melado, se ela já percebeu, não sei. Eita, ela tá voltando, tá voltando, pera! Abra essa porta! Abra essa porta! Abra essa porta! Calma! 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 Não, calma! Calma! Olha a mulher apontando pra mim! Piaba cega cagada! Ô Piaba! Cargou na calça! Eu fui... Moço, tá cagado, moço! Cagou na roupa! Eu sei entender! Piaba cega cagada! Ô Piaba! Cargou na calça! Eu fui... Piaba sou eu! Eu fui... Oi! Vai cagou na roupa! Eu fui...